Pra quem tá me assistindo na TV, eu tenho um desafio pra você. É o seguinte, galera, pausa o vídeo aí agora, se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho pra não perder os próximos episódios dessa nova temporada de A Chata da Minha Irmã. Beleza? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Tem alguém te ligando? Minha gatinha? Como assim, Pedrinho, tu tá me traindo? Eu vi tudo aí, minha gatinha te ligando. Deixa eu te explicar. Eu não quero saber! Pode ir embora, eu nunca mais quero olhar na tua cara. Calma. Vai embora! Você adora! Eu não quero saber! Eu não quero saber! Eu não quero saber! Sério que tu sonhou com ela de novo? Se eu fosse tu, eu ia atrás dela e contava toda a verdade. É, mas eu já fui. O que que tu quer aqui, menino? Rá-te embora, traidor! Minha irmã Isadora mandou avisar que não tá em casa. Quer o conselho da tua tia, Pedrinho? Segue tua vida, bola pra frente, deixa Isadora pra trás, tá bom? Mas foi quando? Há três anos atrás. Então, moço, talvez hoje ela vai querer te ouvir, não? Ah, vai nada. Ela disse que não quer me ver nem pidade de ouro. Vixe! Então se pinta de prata. E de bronze? Já sei, Pedrinho! Como eu não pensei nisso antes? O que? Vai, vai, vai! Isso, isso! Peraí, que eu vou passar de tudo. Eu vou passar agora. Ah, não! Ah, não! Perdi. Desculpa, minha filha. Desculpa. Tá bom? Tu não me bate não, tu me respeita, que eu sou tua mãe. Prontinho, mamãe, casa limpa. Ótimo, filha. Vai lá no mercado com a mamãe? Comprou o quê? Um extrato de tomate, um pacote de macarrão e outro de cuscuz. Pedrinho, gente que acabou de sair de casa. Câmbio. O que é? Duas. E aí? Dê? Comprou. Obrigado. E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não lembro de ter falado o meu nome pra você. Meu Deus, o que será que vem por aí, hein, galera? Eu quero assistir o mais rápido possível a continuação dessa história. E vocês? Então bora atingir a meta aí de 50 mil likes nesse vídeo, hein? Conto com vocês. E aí E aí E aí E aí